A Flormiga é um projeto educativo musical e tem como objetivo principal promover uma relação sensível entre as crianças e as plantas. Fazemos isto através do som e da música. No fundo é composta por uma planta orgânica, um polvo. Colocamos essa planta num vaso tecnológico que recolhe dados do ambiente da Flormiga, portanto a luminosidade, a temperatura, a umidade, o som e até o toque, ou até menos do que o toque, até uma ideia de proximidade, se está alguém à volta, que são elementos que nós imaginamos e lemos que terão interferência na vida efetivamente da planta, no bem-estar dela. E utilizamos esses dados para gerar respostas sonoras e musicais. Além disso, o projeto visa ainda desenvolver boas atitudes na sala de aula, como promover a gentileza com que abordamos a planta, tocar nela com cuidado, falar baixinho para podermos ouvir quando ela está a cantar e, claro, também a responsabilidade partilhada. Percebemos como é que as crianças relacionam umas com as outras, ou seja, promover essa relação através de terem a responsabilidade comum de cuidar deste outro ser vivo. Mas dermos assim, vinte e seis com ela. Ah, tem para a família.